Fala galera do Baixa Aqui, aqui é o Newton e hoje a gente vai jogar o Angry Birds Star Wars 2. Esse lançamento da Rovio pra 2013 aí pra Mobile. O primeiro Angry Birds Star Wars foi lançado em 2012 e ele falava sobre a trilogia clássica do Star Wars, não sei se vocês lembram. Esse aqui, ele pega aqueles três primeiros filmes que foram lançados aí a menos tempo. Vamos começar então o jogo. A maior diferença você já vê aqui, você pode escolher se você quer jogar com os jedis, com o pessoal do bem, que são os passarinhos, ou uma coisa inédita, você pode jogar com os porcos. Nos primeiros Angry Birds eles eram sempre os vilões, você só destruía eles. Aqui você pode também jogar. Vamos começar então. Como sempre aí, que nem todos os Angry Birds, tem aqueles filminhos bonitinhos, aqueles quadrinhos passando. Aí os primeiros personagens é o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, que também são os primeiros que aparecem no filme, no Ameaça Fantasma, que é o episódio 1. E aqui é legal porque cada passarinho ele tem um poder diferente. Nenhum deles só bate na parede e destrói. Esse aqui, por exemplo, ele é um Jedi com sabre de luz. Então você lança ele, dá um toque na tela e ele destrói tudo. Esse aí, pessoalmente, é um dos meus favoritos, porque ele tem um poder de destruição muito legal. Bom, primeira fase, né? Não tem muita dificuldade aí. Deve ser três estrelas. E aí? Três estrelas então. Vamos passar para a próxima. Lembrando que cada fase vai ficando um pouquinho mais difícil, mas a ideia sempre é você usar só um passarinho, né? Para causar o maior estrago possível. Vamos tentar que essa aqui é um pouquinho mais complicada. É legal que tem essa mira aqui, ó. Essa mira pontilhada que diz mais ou menos aonde que o passarinho vai cair. Sem ela eu não ia conseguir ir muito longe não, viu? Ó, sobrou um, eu já não vou conseguir as três estrelas. Vamos tentar jogar de novo. Esse aqui eu nem preciso usar o sabre de luz, mas ó. O cenário tem todas essas pedras, tem uns obstáculos que você pode usar, que pode causar mais destruição. Vamos ver a minha pontuação dessa vez. Ah, ali apareceu um negócio legal na tela. Viu que subiu uma barra ali? Aquilo ali é que nem um RPG, como se fosse a experiência do personagem. O personagem vai ficando mais forte, vai ganhando mais pontos, vai desbloqueando mais alguns bônus. Aí é um elemento novo que foi colocado nesse Angry Birds, que faz você jogar mais vezes, né? Deixar o teu personagem favorito cada vez mais forte. Vamos tentar aqui mais um. Vamos usar esse Jedi. Será que aqui eu consigo fazer alguma coisa? Vamos tentar. Foi. Usar o sabre. Ih, ó. Foi meio ruim essa jogada, hein? Ó, ó. Vai, vai, vai. Aí. Acho que eu derrotei todos. Isso aí. Bom, então, tirando esses poderes, o esquema é o mesmo dos outros Angry Birds, né? O objetivo sempre é destruir tudo. Ó, 3-3 de novo. O objetivo é sempre destruir todos os inimigos da tela. Se você destrói o cenário, também vai ganhando mais pontos. E a cada 5 fases tem um videozinho novo. Bem legal o design aí dos passarinhos com Star Wars. Aí, ó. Aqui, chega mais um personagem que eu posso usar. Esse aqui ele usa força pra deslocar. Eu não sou muito bom com esse carinha, não, mas... Mas vamos ver. Ó, até que foi boa, hein? Essas fases aqui do começo é mais pra você se acostumar, né? Com o que cada um faz e tal. Não tem muito segredo, não. Depois o negócio fica bem complicado. Você tem que pensar bastante. Se você quiser as 3 estrelas, tem que ficar tentando aí. Ó, esse aí eu consegui só com uma jogada, mas... Não consegui a pontuação necessária pras 3 estrelas. Aqui em cima tem várias opções. Aqui, por exemplo, ó, o botão pra pausar. Você pode voltar pro menu, mudar o som. Aí, aqui tem algumas novidades do Star Wars 2 também. A primeira é isso aqui que a gente não vai usar, que é o telepod. Que é aquele brinquedinho que você coloca o brinquedo mesmo, físico. Aponta pra câmera do aparelho e ele aparece no jogo. Isso é muito legal. Ele serve como brinquedo também, então não é, assim, muito dinheiro jogado fora. Você pode sempre usar o zoom na tela. E aqui tem o mercado. Se você não gosta de usar um dos passarinhos, você pode acessar isso aqui. E você pode... Ah, eu gosto de usar aquele personagem que dá tiro, por exemplo. Esse aqui. Você pega esse aqui, eu ainda não tenho dinheiro pra comprar. Mas você pode montar o teu próprio time com os teus passarinhos favoritos pra conseguir a melhor pontuação possível. Ó, por exemplo, aqui eu posso ativar já os passarinhos que eu posso comprar. Eu vou escolher aqui esse, que é um soldado que atira, ó. Esse aqui é diferente. Ele não tá na fase normal, mas você pode personalizar. Isso é bem legal. Vamos lá, deixa eu apontar ele bem longe. Vai lá. Ó, já deu pra ir um pouquinho melhor. E ficou sobrando um ali bem no canto. Como é que eu vou tirar aquele, hein? Vamos ver. Esse aqui. É, não deu não. Bom, depois que você abre aí várias fases com o lado dos jedis, você pode também escolher usar o lado do mal, o lado dos sifres, o lado dos porquinhos. Vamos lá então, vamos tentar, vamos ver como é que é. Os personagens são diferentes, as fases são diferentes, os poderes também. Aí tem aquele quadradinho de animação. Então, o primeiro que a gente vai controlar é o Django Fett, aquele mercenário do episódio 2. Olha lá, o poder dele é soltar um míssil. É meio difícil de controlar. E vamos ver. O cenário agora também mudou. Tem um imã aqui. A parte do sifre, ele explora bastante aquele Angry Birds Space. Que tem aquele... Que tem bastante coisa de ciência, de gravidade e tal. É bem... É bem mais difícil até, ó. Consegui bater num passarinho ali, vamos ver. Sobraram dois. Essas fases do Angry Birds Space eu considero bem mais difíceis. Tem muito mais variável na fase. Tem que acertar o imã, tem que acertar a gravidade dos planetas. É mais divertido, mas... É um pouquinho mais difícil também. Aí, ó. Consegui. Acho que vai ser só uma estrela dessa vez. O resto é tudo igual. As mesmas animações. Os poderes são parecidos. Vamos passar pra próxima. Também tem os objetivos. E, ó. Assim como no dos Jedi tem esse mercadinho aqui que eu posso comprar outros personagens. Olha, tem até o General Grievous, episódio 3. O Imperador e tal. Por enquanto eu tô com pouco dinheiro. Então eu vou escolher um que já tenha aqui. Eu vou escolher esse aqui. Pra atirar. Vamos ver. Posicionar a tela. Apontar. Deu pra fazer algum estrago aí, hein. Quase fechei a tela. Vamos pegar outro personagem novo aqui. Vamos escolher esse. Aponta. Olha, eu não consegui. Não consegui. Vou ter que tentar de novo. Vamos lá. Sobrou mais um. Ó. Se você usa um desses especiais, ele toma o lugar do que devia ser um dos passarinhos ou porquinhos que você usa normalmente. Então você tem que escolher muito bem. Aí eu consegui passar mais uma fase aqui. Então pessoal, esse aqui é o Angry Birds Star Wars 2 da Rovio, lançado agora em setembro. Vale muito a pena jogar. Tanto pra quem é fã de Star Wars, quanto pra quem é fã da Rovio. Pra quem é fã de jogos mobile. É um dos melhores Angry Birds já lançados, com certeza, se não o melhor. Tem muitos elementos legais. Os gráficos são excelentes. Os sons são muito parecidos com os de Star Wars mesmo. Você se sente na franquia. Tem uma versão gratuita, tem a versão paga também. É questão de dois reais. Vale totalmente o investimento. E é isso aí galera. Muito obrigado e até a próxima.